Fala pessoal, aqui quem fala é o Cachorro Astronauta E hoje a gente vai só gravar um vídeo aqui de Free Fire Pra vocês aqui Free Fire atualizado e hoje eu tô aqui com o Henrique Então vamos começar essa partida Henrique? Calma aí, o meu não foi? Eu porque eu tinha que apertar Então vamos começar essa partida aqui A gente já tinha gravado um vídeo hoje Só que esse vídeo saiu ruim Não foi A gente foi gravar vídeo de um outro jogo Aí esse jogo deu problema, não tava entrando Aí a gente gravou o vídeo desse jogo Só que aí não entrou o jogo Aí a gente foi lá, desinstalou o jogo Desinstalou o Free Fire de novo Que a gente tinha desinstalado o Free Fire pra baixar o jogo E agora, né, a gente... Olha o Henrique pegando o trem Ixi, não vou conseguir Aí o trem te arremesso Galera, galera Quando eu estava gravando Não, a gente nem mandou pra vocês Mas nós assistimos o filme muito da hora, galera Era de action E o pessoal... Você já pulou? Não Eu não 3, 2, 1 e pula, vai Pulei Segue o negócio azul Meu nome, tá vendo eu com o nome? Sim Você tá embaixo de mim, né? Não, eu tô em cima Olha você Por que você tá indo pra lá? Eu tô aqui Você vai nas maiores casas, Henrique Para de ir nas maiores casas Nas maiores casas é onde tem mais gente Olha eu aqui Embaixo de você Você não passou? Não Eu tô embaixo de tu Tô tentando pousar em cima do seu negócio Mas eu já pulei Eu pulei Eu vou nessa casa azul aqui Vamos? A gente caiu lá no finalzão do mapa Vai ser difícil depois pra ir lá pro meio Peguei uma pistola Você tem sorte? Já pegou o capacete que você já pegou De primeira Olha o cara, o cara Matei? Matei Mentira Matei, olha Caraca, matou, Henrique Matou Você vai pular aí? Eu? Olha O cara aqui, sem nada Matei o cara Aquele cara que você Mas, ai, ai, ai Ô Henrique, não pega o que deixou aí Peguei já Vou pegar do cara que você matou, né? Eu tô morrendo Então, tem um cara ali Cadê o cara? Tem Ai, Henrique Você veio nas maiores casas Tem milhares de caras aqui Olha o cara aqui Vai matar meu primo, não Cadê o... Matei Tem outro atrás Tem outro atrás Vamos sair daqui Olha o carro Quer dirigir? Peraí, Henrique Eu tô precisando de arma Vamos, vamos Olha O cara tá me matando Vamos Vai, pode rir, pode rir Eu tô aqui de boa É mais ou menos Mas tem dois Vamos, vamos Vamos, espera com o carro Ah, eu vou morrer Eu vou Vou morrer Ah, matou meu primo Vem aqui, dá vida Dá vida, vai Tá morrendo? Não Vai, vai, vai Não, vamos Ah, de novo? Eu entrei no carro O cara me mata E você vai morrer O cara me deita Vou te deitar de novo Quer ver? Vai, vai, vai Entra no meio Vai, vai, vai Agora vamos embora, filho Olha a mulher Vamos embora pra sempre Tchau A gente foi cair perto da maior casa Olha os palavrão Nossa, você esqueceu que eu não consigo tirar a coisa Vou tentar censurar isso Tem dois caras aí na frente Vou tentar descortar esse palavrão que você falou Caramba, hein, o que que eu já te falei Poderia ter falado, né, se lascamos Vamos nessa casa aqui Não tem inimigo Vai apropelado Sai da frente, satanás Galera, tá aí no vídeo? Eita, ele tá deitado Tá deitado Morreu Vou pegar as coisas dele Kif, é minha, é minha Sai, sai, sai Você já pegou? Não, eu peguei não Pode ser safado Pegando minhas coisas Ih, mano, você sai catando tudo É, eu pego um capacete velho Toma E eu peguei o seu bonzão Não, eu peguei o que tá passando Calma aí Eu não tô entrando Calma aí, eu acho que é do outro lado Pronto, vai, pode ir Ai, vai ser da hora que você dá pra tirar no carro É Vamos entrar naquela casa ali pra ver se tem coisa Calma aí, depois Vamos lá na sua pra frente Eu só tô com uma pistola ali Ai, e eu que tô sem colete E eu que tô com colete Então vamos Olha o cara ali atrás Você vai virar pra lá? Você tá vendo? Eu tô indo embora Vai na nossa casa aí? Eu vou reto, eu vou no reto Pra entrar dentro da área Porque dentro da área é boa Mas nessa casa não, Henrique Já devem ter passado aqui e pegado tudo Vamos na outra ali na frente Cadê? Tchau Só porque eu ia fazer Ah, eu não tenho Tchurururu Tata Olha Tô cheio Já mataram gente por aqui Né? Por quê? Ah, tem duas coisas Ai, mano Mano, você sai catando tudo Ô Henrique, devolve aí Minha cara Epa Nossa Você pegou uma AK-47 que eu queria... Eu vou ficar com essa X-8. Oh, pera aí que eu preciso de colete. Pega aí. Cadê? Não sei, eu acho que tem. Por aí. Vai, vai, vai. Eu preciso de mais coisas pra minha vida. Eu tô com 20% de vida. Eu tô com pouca vida. Eu peguei vida, né? Peguei três vidas. Eita, olha o cara ali. Cadê? Ah, já tô vendo. Ah, eu vou me matar. O amigo dele vai me matar. Por quê? Ixi, tem um helicóptero. Cadê? Olha os caras ali. Vai, vai, vai. Eu fui carminha de mira, mas não deu muito certo, não. Deitei ele. Eita. Deitei ele. Fui deitado. Eita, o cara vai te matar. Vou deitar, vou deitar. Vou matar o amigo dele já. Matei outro amigo dele. Matei já o amigo dele. Caiu um aqui perto. Caiu um aqui perto. Eu sei, foi eu que matei. Não, lá na trás. Vamos lá atrás. Vai, cola aí. Cola. Cola. Lá na frente. Ah, deitaram mano. Tô com pouca vida. Cedo de ver, me dá um pouco. Tá, eu vou te dar. Vai, vai, vai. Entra, entra, entra. Eu vou te dar, calma aí. Cê devia dar aqueles negócios lá, que cê tem um monte. Vai, vai, corre. Eu vou te dar, eu só tenho três. Eu vou te dar um. É, dá um. Cê tá com a vida. Minha vida tá pior que a sua. Ou será que tá o mesmo? Calma aí. Vamos parar aqui, ó. Aqui. Vai. Peraí, peraí. Eu já vou fazer um negócio aqui pra proteger a gente. Ah, eu não tenho. Calma aí, eu vou te dar a vida. Eu tirei todas, duas vidas. Obrigado, obrigado. Pô. Deixa, vai. Cê tem mais. Abre seu inventário. Tem um zero. Ah, eu tô usando as duas vidas. Vai, bora, bora. Tá com muita vida? E você? Eu vou nessa casa, eu tô com pouca. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Como é que faz o seu? Tem uma doze. Essa casa aqui já deve ter sido retirada. Aí, vamos, vamos. Espera. Ô, pode ir. Nós vamos nesse casarão aqui. Tchau. Não tem uma doze, né? Eu também. Não, foda. Tem uma arma aqui. Eita, eu vou pegar a mochila, que eu não tenho mochila. Deixa eu ter alguma coisa aqui. Eu não gosto dessa mochila aí que cê tá. Ah, é a única que eu tenho? Achou o gol que eu falei? Não. Aquela arma que eu te dei na XM8. Você jogou. Henrique, Henrique. Não. Vamos correr? Por quê? Porque a área tá chegando. Vai, corre, corre, corre. Não, eu pulei aqui. Não, tá o carro. Pulei pela janela, vai. Vai, vai. Deixa que eu dirijo. Não, deixa eu ir. Não, tá bom. Vai, vai, vai. Corre pro outro lado, vai. Olha o desespero, gente, que a gente tá. É porque a gente sabe que tem um tempo ainda de coisar, mas... É muito perigoso ainda. Você quer ir com a moto? Vai, você vai com essa moto aí e eu vou com essa. Com a vermelha. Vai, me segue, me segue, vem. Eu vou ser. Eita, tem um inimigo aqui. Eu matei. E tá sem nada. Tá sem nada, tá. Eita! Matei. Matei não! Calma aí, eu tô correndo pra ele. Matei, eu matei. Calma aí, Henrique. Deixa eu pegar as coisas. Espera, espera, Henrique. Espera, dá licença. Eu já tô pegando as coisas tudo. O que eu peguei? Tu morre. O que eu peguei? Tem colete aqui. O que? O que? Vai matar a gente. Vamos, vamos. O cara tá pegando fogo. O cara lá em cima. Então, tô pegando as coisas aqui. Eu deitei, eu deitei. Láscula, Láscula, que eu tô... Para de novo. Cinco segundos pra... Ah, mano, eu deitei. Eu deitei também. Morreu. Ai, que raiva. Foi esse cara? Uhum. Mas pelo menos eu matei três, eu tô feliz. Eu matei três também. Matou três? Ó, matou três também, ele, galera. Galera, você tá gravando? Tô. Nem sabia. Oxe, eu tô... Ah, tô. Pô, galera, eu tô com dor de cabeça. Eu ganho uma camisa pro meu personagem, eu acho. Tá, eu ganho um short que até agora eu nunca peguei. Aperta aí. Então, pessoal, é isso. Valeu. Fala... Ah, pera aí. Esqueci de uma coisa. Do like. É... Se inscreve no canal. Deixe o like. E... Compartilha esse vídeo. E ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Então é isso, galera. Falou! E ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Obrigado.